Olá a todos, o meu nome é Paulo e eu sou o bossa instrutor de salsa. E já que nós estamos no novo ano, portanto, malta, bom ano novo a todos. É, vai que a Alpata é que vocês dizem também, bom ano novo. Ai, que desiasmo! Bom ano, ó pessoal. Hoje eu vou-vos mostrar como é que nós fazemos o aquecimento aqui nesta aula de introdução aos ritmos afrolatinos. E a dança é uma prática desportiva e por isso nós não podemos ignorar a parte do aquecimento. Nós estamos em janeiro, está a ser um... Aliás, o inverno começou agora a ficar muito frio e por isso é muito importante nestas alturas nós aquecermos bem as articulações e os nossos músculos. Portanto, nós vamos começar com uma rotina muito simples para aquecer estas articulações e ativar os nossos músculos. Portanto, música e vamos lá começar. Para lá, malta. Pés e... Pouso. Podemos ir mexer com o salto. Troca. É um aquecimento muito rápido e muito simples, mas é muito importante. Um... Três... 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 Três para cada lado. Dois... Inverte. Ombros e braços. Três para cada lado. Inverte. E aproveita mesmo para alongar bem. Vamos a aquecer a articulação e alongar já os músculos. Troca. Começa para trás ou para a frente? Não interessa. Só tem que trocar o final de três. A terceira inverno. Aqui nas minhas aulas tenho que fazer todos o aquecimento. Bem, malta, já havia pessoal a querer escapar. Para terminar esta parte das articulações, vamos puxar o nosso peito para fora. Estigar aqui em baixo. E agora três paletes ao lugar do segundo. A terceira inverno. A terceira inverte. Se não estiverem a ouvir o que eu estou a dizer, é normal porque está a música a tocar, mas vocês também percebem a ideia e veem mais ou menos como é que nós fazemos o aquecimento. O importante é fazermos aquecimento. Acreditem, este aquecimento é muito simples, mas faz muita diferença quando temos o corpo frio. Portanto, nós agora vamos parar a música e vamos passar para o aquecimento com os chines de salsa. Ainda parte do aquecimento. Nós agora vamos dançar uma música e vamos rever os nossos passos de salsa que aprendemos individuais. Portanto, malta, nós agora vamos fazer o aquecimento. Nós estamos a gravar aqui um vídeo para mostrar à malta como é que nós aquecemos e isto ainda faz parte do aquecimento. Como eu vos digo sempre, e não é por estarmos a gravar este vídeo que eu estou a dizer isto, não há problema se nos enganarmos. Estamos aqui para aprender. Eu próprio às vezes me engano, se eu pensarei muita coisa ao mesmo tempo, estou-vos a transmitir os passos e a sequência. E vocês estão a aprender. Portanto, é normal, nós estamos aqui neste processo de aprender de salsa. Portanto, é normal nós enganarmos. Nós fazemos os passos, se enganarem, paramos, recuperamos. Um, dois, três. E depois continuamos, tranquilos, estamos aqui para divertir. Portanto, música. Meia dúzia de bases agora para entrarmos no ritmo, ok? Um, cinco. Base. E vamos começar, ao lado. Um. Um. Cinco. Passa. Agora. Mais uma. Cúmbia. Passa. Susi Kyu. Bora. Passa. No. Grande. Já que put uniforme. Primeiro. Volta à direita. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Com calma. Mais uma passe. Teste de vez emурante. Uma. Dois, três, cinco, seis, sete. Vamos começar no início. Mais uma base. Pronto, agora que temos o aquecimento feito, nós vamos passar para a parte da aula a par. Isto fica para outro vídeo. Portanto, obrigado por terem visto este vídeo. São assim que as nossas aulas de salsa são, no nosso estúdio de dança. Esta é uma aula de introdução aos ritmos afrolatinos. Hoje é uma aula de salsa e o que eu vos estive a mostrar foi como nós fazemos o aquecimento nas nossas aulas. Portanto, até à próxima, malta.